Música Alô, muito bom dia, você que está aí acompanhando o nosso programa, agora sim, o apresentador ligou aqui o microfone que estava desligado, né? Tá certo, quero mandar um abraço muito especial para todos os aniversariantes, você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria, cada um dos nossos telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Sim, canal 16. Quero mandar um alô especial para os aniversariantes famosos, quem é famoso que está aniversariando hoje? O Túlio Maravilha, 47 anos, será que o Túlio ainda está jogando ainda? O cara não para de jogar futebol, bicho? Meu Deus, ex-jogador de futebol, parou, né? Também o Rogério Minotouro, 40 anos, lutador de MMA, tem o Minotouro e o Minotauro, né? Esse é o Minotouro que hoje completa a idade nova, são irmãos e lutam. Quero mandar um alô especial para os aniversariantes aí de casa, pessoal de casa que acompanha o nosso programa, um alô muito especial. A Quitéria dos Santos, do bairro Canivete, muito obrigado pela sua audiência aí, Quitéria. E o Arthur, o Arthur Carlos Nunes, 5 aninhos, do bairro Interlagos, a Quitéria, ela é secretária do Pastor Davi, que faz um programa bem bacana aqui na Rádio Cultura. Um abraço muito especial para o Pastor Davi, que é uma pessoa muito querida, muito bacana, legal. Aniversário e antes do Facebook, quem está interagindo conosco pelo nosso Face, Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, também o programa Renato Rangel, da forma que você quiser participar. O Marcos Fernandes Correia, que está aí completando idade nova, de óculos, cheio de esparampampã. Também a Cristiane Serafim, alô Cris, parabéns. Tiffany Gama, eita, na beira da lagoa ali, legal. Também a Gabriela Rodrigues, a Márcia Silva, a Gabi, na beira da praia, todo mundo só pegando aquele solzinho. Também está aí a Márcia, tem também aqui a Juscenilda Passos, está completando idade nova. A Janete Santos, alô Janete. Deixa eu ver aqui, a Luana Prates, a Ângela França, alô Ângela, minha amiga lá do bairro Interlagos, também a Fanny Lopes, a Alzira Bento, alô Alzira, e a Luciana Correia. Um abraço muito especial para todos vocês que nos acompanham. Olha só que foto bem bacana, bem produzida ali, legal. Hoje eu quero falar do nosso livro, atenção, você que está aí acompanhando o programa em casa. Eu, minha fé e minha religiosidade. Esse livro é da Bethânia de Souza e pode ser seu, eu vou sortear esse livro na sexta-feira. Esse também pode ser seu, tá bom? Documentos perdidos. Falando em documentos perdidos, eu tenho aqui, olha, o Álvaro, ele perdeu essa carteira, essa carteira de trabalho, aí tem carteira, tem título de eleitor, certificado de reservista, tudo do Álvaro que está aqui conosco, tá? E também a Cirlene Inácia Novaes, são vários documentos. Pode trazer para mim? Essa carteira é do Álvaro. E aqui dentro da carteira tem um monte de documentos do Álvaro. E eu tenho também os documentos da Cirlene. Chegaram tudo hoje, agora há pouco, aqui no nosso programa. Deixa eu pegar aqui o título de eleitor. É Cirlene Inácia Novaes, tá? Se alguém conhece a Cirlene, por favor, dá um toque nela e também para o Álvaro. Está tudo guardadinho aqui com o maior carinho para a gente poder devolver para vocês. Está aí a Cirlene na tela. Coloca o Álvaro também, coloca o Álvaro aí, só para a gente poder passar para os nossos telespectadores. Está aí o Álvaro também na tela para as pessoas poderem entender, tá bom? Quem conhece a Cirlene é o Álvaro, dá aquele toque para ela, dá aquele toquezinho para ele aí. Está lá na TV sim, pode apanhar em horário comercial aqui na portaria da emissora, os documentos estão conosco aqui. Olha, a Cirliges, ela promove o Dia Mundial do Meio Ambiente e vai ser muito bacana. Vai ser ali no Centro Cultural Início Avanza, na Praça 22 de Agosto. Nesse dia 3 agora, a partir das 19 horas, palestra com o ambientalista Ernesto Gagliotto. Todo mundo convidado, vai ser super legal. Também o Bailhão da Cachaça, meu Deus! Lá no Recanto do Antônio Silva, está aí na tela. Lá no Gravatá, Estrada do Pontal, vai ser no dia 4 agora. Tem também a 8ª Festa Sertaneja na Comunidade Santa Luzia, no Rio Quartel, vai ser no dia 5 de junho. Programação super variada, tem missa, depois tem almoço comunitário, tem sorteio de uma ceia, vai ser muito legal. E ainda, 5ª Festa da Associação de Moradores de Humaitá. Eu vou estar lá, hein? Dias 11 e 12, vai ser muito legal. No campo do Humaitá, com várias atrações musicais e sorteio de 3 motos. O Sim Comunidade vai estar lá presente, lá registrando tudo. Gente, olha, traz para mim, eu preciso muito da ajuda para um senhor, o nome dele é Walter. O seu Walter é uma pessoa muito simples, ele precisa de uma cadeira de rodas e também de uma cadeira de banho. Se você, preste atenção você de casa que está aí acompanhando o programa, se você puder nos ajudar, entre em contato conosco, participe aqui do nosso programa, 996-920-202. Você pode participar, interagir e nos ajudar, tá bom? Ele mora no bairro Juparaná, precisa muito da nossa solidariedade. Tem uma senhora que entrou em contato conosco, ela tem dois filhos que têm problemas, né? E, inclusive, estavam internados fora aqui do município de Linhares e eles retornaram para cá. Renato, me ajuda. Semana que vem a gente vai tratar desse assunto aqui no nosso programa, tá bom? Bom, eu quero falar daqui a pouquinho de uma feira de roupas que está acontecendo no município de Soretama, daqui a pouquinho no segundo bloco, também no quadro Solidariedade, ajudando a quem precisa. A dona Dalva, ela tem duas filhas que têm problemas. Uma está internada no hospital HGL, precisa muito de ajuda. E a outra é uma mocinha de 24 anos, ela vive em cima de uma cadeira de rodas, ela não fala, o problema dela é, inclusive, um pouco mais sério, né? Ela nasceu com esse problema e ela não fala, fica em cima da cadeira, precisa de fralda geriátrica, precisa de lençóis e quem quiser ajudar também com alimentos vai ser muito importante. Daqui a pouquinho, é rapidinho. Olha, daqui a pouquinho tem os classificados, daqui a pouquinho o José Luiz está aqui conosco, já saiu do programa dele de rádio, já já vai estar conosco aqui nos classificados. Quero mandar um alô aqui para a Joyce, do bairro Nova Esperança. Alô, Joyce, está lá ligada no programa. Olha, de mão na cintura, o que é isso? Que gata, cara! Também a Luísa e o Lordan, lá do bairro Movelá. Olha, a Luísa e o Lordan, eles precisam muito da nossa ajuda, tá? Inclusive o Lordan, ele sofreu um acidente, a gente já ajudou aqui na semana passada. E quem puder ajudar, dá uma força, que são um casalzinho bem bacana. A Marta, do bairro Nova Esperança. Ô, Marta, o que é isso? Está lá de Caipira, lá da Festa Junina. Também a Karine e a Cláudia, do bairro de Paranã, coladinhas no programa. Essas duas lindonas aí. Eita, nós! Um abraço muito especial aí para a Karina e também a Cláudia, lá do bairro de Paranã. Renato, nós estamos coladinhas no seu programa. Isso é bom demais, tá bom? Então, olha, eu quero falar de roupas usadas. Uma feira que está acontecendo ali no bairro, ali em Soretama, na cidade de Soretama, no bairro Moura, da 2ª Igreja Batista de Soretama. Essa feirinha, eles estão vendendo roupas usadas todos os sábados, sempre a partir das 8 horas da manhã. Todo mundo pode participar todos os sábados, às 8 horas da manhã. E aí, quem, de repente, quer fazer um bom negócio, tá aí a opção. Falando em negócio, quem está do meu lado aqui? Meu amigo José Luiz, gente de primeira qualidade. Zé, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Beleza, Renato. Negócio é com você, né? Fácil. Negócio é com o José Luiz. E aí, o que você tem de opções para a gente que quem quer comprar, quem quer vender, negociar? Tem muita coisa, está chegando cada vez mais. Vamos lá, classificados. Continua mandando aí, 99692-0202. Vamos às propostas de hoje, então? Vamos lá. Vamos lá. Tem esses bonés aqui personalizados, R$60 cada um. Olha só, bicho. Bonitos bonés, né? São estilosos, hein? Muito estilosos. Galera que chamar em boné, meu Deus, é muito legal, né? Tem muita gente que gosta de boné. Inclusive, o boné protege. O Zezinho gosta de boné também. Quem quer disfarçar careca, não tem coisa melhor. O Zé já começou a cair ali e tal. Os caras vão lá e, ó, boné na careca. Anderson, pelo que eu vejo, não gosta muito de boné, né? Não, não. Não, eu tenho uma cabeleira, gosto também. Mas tem uma cabeleira vasta e tal. É. E falou que, inclusive, vai comprar um disso lá, Anderson. Sessentinha, 99880-6420. Beleza. Agora, tem esse carrinho auxiliar para salão de beleza. Cadê o carrinho? Bonitinho aí, bicho. Bonitinho. Estou com todos os compartimentos, não é isso? Legal, legal. Bonitinho também, né? Você vai puxando ali e tem um monte de breguesso ali. Não, você vai precisando, você vai... Pipaque ali dentro ali, né? Badulax. Isso aí. Um monte de badulax tem ali dentro aí que as mulheres colocam para fazer honra e coisa e tal. Tem de tudo, tem de tudo. Tem, tem. 180, tá? Cada um. Preço legal, parece. Legal. 180 reais. Isso aí. Razoável. Razoável. 99877-9197. Telefone que aparece aí. Aqueles filhotinhos de dálmatas que a gente mostrou aqui, continuam. São muito lindos, né? Lindos. Eu, sinceramente, acho o dálmata muito bonito. Nossa, bem bacana. E lindos. Apesar de ser bem bitelão, eles são... Dizem que são dóceis. 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 As crianças brincam e tal, é muito legal. Verdade, sim. Só tem tamanho, igual nós, é? É verdade. Nós somos grandes, mas a gente não... Não mata nem mosca. É, não arruma confusão, nada, nada. Isso aí. Tudo dá paz. Dá paz. Gente dá paz. Dá paz. Isso aí. Então, esses dálmata são fêmeas, tá? 150 cada um. 99969-6257. Maravilha. Telefone, tá na tela. Passemos agora para essa sonorização completa. Opa. Dá para fazer um barulho, Renato. Fazer um barulho. Barulho legal, tá? Os caras são candidatos a vereador, né? Quem é candidato a vereador? É uma. Pode comprar esse somzinho aí, que vai fazer barulho. Quem é pré-candidato aí? Pré-candidato, pessoal de igreja, né? Isso aí. Eu estou pensando, eu vou comprar esse som para mim aí. Renatinho, faz um upgrade lá no equipamento, né? É, quem é pré-candidato a vereador, pode comprar. Pode comprar, pode comprar. É um bom negócio. Dá para fazer um barulho, né? Dá para vender o peixe. Dá para falar para o pessoal das comunidades aí. Verdade. Ó, esse som tem dois retornos, dois pedestais, tem um PA completo, né? Show. E, então, você pode ligar para esse telefone 99844, que aparece aqui o 3067, e aí negocia lá, tá? E aí fica fácil. Fica fácil, fica fácil. Apartamento no Laguna, tem? Tem, tem esse aqui, ó. Opa. Jeitôzinho, tá? Vamos alugar esse apartamento lá no Laguna, hein, galera? Isso aí. Ele tem dois quartos mais dependências, né? Muito legal. Escada privativa, área de serviço. Olha só o espaço. Isso aí. Show, banheirinho. Show, banheirinho legal e tal. E o valor, Renato? É. R$650,00 está na tela aqui. R$650,00 é preço de mercado. É verdade. Ou melhor, inclusive caiu um pouco o aluguel, né? O aluguel, preço de aluguel caiu. A gente tem acompanhado bastante, né? O aluguel está mais em conta aqui em Linhares, aluguel, que era muito caro. Verdade. Aluguéis que estavam em torno de mil reais caíram para R$800,00, né? Isso. Esse aí, por exemplo, R$650,00, com certeza, se chorar, tem um desconto. Tem um descontinho ainda e tal. E o telefone está na tela aí, você pode ligar, tá? Casa do Nova Esperança. Essa casa aqui está à venda ainda. Atenção, casa no bairro Nova Esperança. Olha só que casa está toda moradinha, com porção, coisa e tal. Uma casinha legal. Olha só, Zé. É, e pelo preço também, né? O preço é campeão. R$77,00, né? R$77,00. Hoje você não dá para construir nada. Não dá para fazer nada. Você compra o lote, né? É, o lote sai de graça. Sai de graça. Ah, e detalhe, troca para o Chakra ou o City, viu? Olha que gostoso, Zé. Tudo na grade, tudo bem protegido. Tranquilo, tranquilo. 9, 9, 8, 30, 22, 49. É no Nova Esperança, tá? Nova Esperança hoje está todo... Urbanizado, calçado e tal, né? Então é tranquilo. E nós vamos fechar mostrando esses móveis eletrodomésticos que estão à venda. E tem um monte, hein, Zé? Tem vários. Tem ar-condicionado. Vai girando aí, vai girando aí, profissão. Ar-condicionado. Olha lá. Guarda-roupas. Meu Deus. Geladeira. Duplex, inclusive, tá? Duplex, cheio de parampampan. O aparelhinho de som. Aquele aparelhinho de som para acompanhar a gente lá na rádio, né? Na rádio, dá. Pode comprar que é bom, né? Inclusive já está sintonizado na Rádio Cultura. Isso aí. Facilita já a vida do pessoal. Entendeu? 920 não tem erro, tá? Maravilha. Tem o forno de micro-ondas. Que é esse eletrolux aí, ó. Para aquela comidinha rápida, né? Meu Deus. Rapidinho, rapidinho. É moleza, é só ligar aí e negociar. Não, não tem esse negócio. Ah, eu quero o forno. Quanto que é o forno? É tanto e tal? Isso aí. Negocia. Tá certo. A batedeira também tem, tá? Maravilha. Pode fazer aquele bolo, mandar aqui para o Renato, não tem problema? É, se mandar o bolo a gente come. Fazer o quê, né? Tem o sofá? Tem o sofá. Depois do bolo, dá aquela relaxada no sofá. Meu Deus. Finalzinho da tarde. Brincadeira, tá? Melhor que trabalhar. Sofazinho maneiro, hein? Parece que é macio, Renato. E eu preciso de um sofá assim para me dormir. Você está precisando, né? Eu preciso de um sofá para me dormir. Porque o meu sofá lá é igual aquele ali, só que ele tem dois espaços e eu sou grande, né? É. Aí a perna fica para fora. Eu queria um mitelão desse. E aí a circulação não funciona direito, né? É tranquilão, bicho. Pois é, Renatinho. É melhor você comprar isso aí, tá? Tem também o fogão cinco bocas, o cookie pitch, né? Isso aí. Que fica em cima da bancada, não é isso? Muito bom, muito bom. Legal. O telefone está aí, 999-9813-80. E estas foram as propostas de hoje, então. Maravilha. Quero agradecer meu amigo José Luiz, que agora há pouco estava lá na Rádio Cultura. Isso aí. Na segunda-feira ele está de volta. É um dos caras que mais trabalham aqui na emissora, né? Segunda e quinta-feira. E o salário é o meu mesmo. Muito trabalho. O mesmo do meu, que eu trabalho de segunda a sábado. Mas aí a gente é a mesma coisa. Não tem esse negócio. Até lá então. Até... Pessoal de casa, daqui a pouquinho... Até segunda. Daqui a pouquinho, você vai poder acompanhar o Eu na TV com a Lindaura, Zé. Lindaura, ela é cabeleireira e é uma pessoa fantástica lá do bairro Interlaxo. Mas antes, eu quero falar da nossa história. Você que está acompanhando o programa, todas as semanas, uma vez por semana, a gente tira aqui no nosso programa para poder falar um pouco da história do município de Linhares. Essa semana a gente vai falar de uma parte e na semana que vem de uma outra parte. Inclusive, para quem é político, eu sou vereador aqui no município, eu vi que tem um senhor que ele guardava vários papeizinhos de vários candidatos a prefeito, vereador. Achei bacana. Conta a verdade da história do município também, né, Helmer? Na realidade, a Nasser Liges, que é a seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, ela tem o dever, no seu estatuto, de preservar, guardar. E está sempre com a história de Linhares em evidência para que os que vêm atrás saibam o que passou em Linhares. Conhecer um pouco da história do município de Linhares. Conhecer um pouco mais da história de Linhares. Eu conversava com o Helmer, ele dizia o seguinte, Renato, aqui já foi Câmara Municipal, já foi Delegacia, já foi Prefeitura. A primeira Câmara foi aqui. Prefeitura, enfim. Mas vamos contar um pouco da história aqui? Vamos começar? Pode esquecer a gente, vamos fazendo as imagens. Esse uniforme aqui, Helmer? Esse uniforme, Renato, é da Lira 8 de dezembro. A banda que dava brilho a toda a festividade de Linhares. Lembra quando, na festividade do dia 8 de dezembro, que é o dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição, saía essa banda na Alvorada, né? E à frente dessa banda, meu avô, Magno, Carlos Magno, ele saiu naquele foguetório, Era uma festa em Linhares, a hora que passava essa lira, 8 de dezembro. Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa lira. Inclusive o Helmer também fez parte. Vamos lá, vamos lá. Esse tipo de telha aqui, gente, esse tipo de telha que nós temos aqui, são telhas que usavam antigamente de madeira, né? Então são tábuas, madeira resistente, que usava como telhado. Essa também, essa aqui é a telha francesa, que já é um pouco mais recente, os tijolinhos de madeira e tal. Agora, isso daqui, Thalma Drummond Pestana, me chamou a atenção o tipo de material que os dentistas utilizavam na época para poder atender os clientes. Rapaz, dá medo. Olha só, olha só essa broca aqui, olha a mãozinha minha aqui, olha a broca. O que é isso? Olha só, Renato, é o seu Thalma Pestana, que, por sinal, o pai da tia Dulce Pestana, ele é um dos primeiros dentistas, e conta nas histórias, falado pela minha mãe, etc. Que o seu Thalma, ele, por ser o único dentista, não tinha, assim, a prática de restauro, o uso maior. Não tinha moleza, não. Naquela época, era a extração, gente, ali se tirava dente mole, dente duro, ele parece que não tinha uma audição muito perfeita, então não adiantava gritar, porque a pessoa pensava que ele estava pedindo para... Pode tirar, pode tirar! Exatamente. Eita, é o... Bom, eu tenho aqui alguns rádios antigos, olha só, que contam também um pouco da história de uma coisa que eu gosto de fazer, que é rádio, né? Isso é muito legal. Tem um pouco da história também, essas louças aqui, essas louças, olha só que bacana. Essas louças foram a casa da tia Dulce, entendeu? Esse foi o resgate feito no acervo lá da casa da tia Dulce, naquela casinha onde ela morava. Naquela casinha antiga, bem pertinho da Praça 22 de Dulce. Ficou junto aí, da... Que legal, que legal. Do instrumento de trabalho do seu tal, uma dentista, e juntamos com esse acervo, com essa mobília, né? Da tia Dulce, tá maravilha. Vamos caminhar por aqui? Nós temos parte de... Ah, olha só, a descida ecológica do Rio Doce, 1996. Olha que bacana, as pessoas já se preocupavam. A nossa antiga ponte ainda, em pé. Olha o tanto de gente em cima da ponte, que bacana, que legal. Legal, legal, legal. Poxa, que bacana a gente poder curtir a história do município de Linhares. Isso aqui nós já falamos, inclusive, na semana passada, sobre o Rio Doce, contando a história. Agora, Helmer, antigamente, antes de ter a ponte, nós tínhamos aqui ônibus que atravessavam através das balsas, né, cara? É, a nossa ligação com Vitória, a parte sul, era através das balsas, que o Rio Doce não tinha ponte, né? Ela foi inaugurada em 1954, na inauguração esteve presente no município o presidente Getúlio Vargas, o prefeito naquela atualidade era o senhor Quimca Calmon, era o prefeito. Então, toda a travessia era feita através das balsas. E essas balsas também, elas faziam o transporte até Colatina, subia, descia, era uma coisa fabulosa. Muito legal. E na parte, também era uma curadora onde descia, era no rio pequeno, que tinha o Porto das Pedras, que é próximo ali na proximidade da minha casa. Então, era toda essa travessia feita na tombada, antiga e destruída, ponte Getúlio Vargas. Maravilha. Eu quero chamar a atenção também, do nosso cinegrafista, para essas fotos aqui. Olha só, Helber, que legal. Histórico do povoamento da bacia do Rio Doce. Ao longo da bacia do Rio Doce, a gente tinha, né, algumas fotos das pessoas que moravam ali e tal. O nosso rio, que sempre, assim, foi um exemplo, para nós, linharense aqui, de prosperidade. Porque o rio, onde tem um rio grande, como o município de Linhares sempre teve aqui na época, traz prosperidade, né? O Rio Doce sempre foi, aliás, a importância do Rio Doce, ela é a nível nacional. O Rio Doce, desde os idos do Império, era a ligação para o Noroeste. E dentro, após a inauguração da Estrada de Ferro, que essa parte navegável do Rio Doce, ela ficou mais em desuso. Tanto é que Linhares passou a pertencer à Colatina devido ao desenvolvimento de Colatina... Com a alocação da Estrada de Ferro, que fazia a ligação com o Vitória. Então, Linhares ficou um pouco esquecido, tanto é que ela passou um certo período pertencendo à Colatina. Maravilha! Pessoal de casa, fizemos uma viagem aqui na história do município de Linhares com o Helber, que é o responsável aqui pela Serlígeis, aqui no município. Você que ainda não teve oportunidade de vir, venha. Atenção, molecada, traz as crianças, conta um pouco da história. Na semana que vem, parte 2, aqui da Serlígeis, contando um pouco mais da história do município de Linhares. Helber, muito obrigado. Eu que agradeço e vamos contar passo a passo da história de Linhares. Essa é a função da Serlígeis. Maravilha! Aqui na TV, sim, você continua sendo a pessoa mais importante. Ok. Inclusive, foi uma viagem na história, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá várias vezes, mas eu não parei para olhar os detalhes. E aí foi bacana poder fazer essa viagem com você de casa, que está aí acompanhando o programa. O Antônio Silva falou assim, Renato, olha, tem festa aqui no recanto, só que o pessoal tem que pagar. Está aí na tela, ó. É R$5,00 as mulheres e os homens R$10,00. Então, atenção, mulherada, só cincão e os homens, os machos, são R$10,00. Tá bom? Quero mandar um alô aqui para Duda e Sérgio, lá no bairro Interlagos. Estão aí acompanhando o programa. Alô, Duda, um super beijo para vocês aí. Também a Maria Estera, a Bárbara e o João Felipe, do bairro Interlagos. O pessoal que nos acompanha, estão interagindo pelo zap. Está aí Duda, Duda e Sérgio, do bairro Interlagos. E também a Maria Estera, a Bárbara e o João Felipe. Eita, nós, bairro Interlagos. Um abraço muito especial para vocês. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já, aqui na TV Sim, canal 16. Olha, as meninas lá das Amigas da Maternidade do Hospital Rio Doce, o que é Amiga das Amigas da Maternidade? Elas fazem um trabalho para conseguir roupinha, fazer roupinha para aquelas crianças que chegam lá, que são simples, que são humildes e que precisam do carinho. Olha só quanta gente foi no chá beneficente das Amigas da Maternidade. Olha o galerão. Eita, nós, está lá a Fátima, o pessoal, o grupo de amigas que se integram ali para poder ajudar. Isso é muito legal. Quero mandar um abraço muito especial para as Amigas da Maternidade, que faz... Olha só o grupo aí, ó. Eita, nós. Legal, legal. A molecada chega lá, né? As mães chegam grávidas para ganhar bebê. Às vezes a molecada não tem roupinha de bebê. Aí essas meninas aí é que confeccionam, que preparam e que ajudam a fazer esse trabalho. Muito legal. Parabéns. Deus que abençoe a cada uma de vocês aí e o pessoal que foi prestigiar e ajudar nesse chá maravilhoso. Quero mandar um alô aqui no nosso programa. Quero mandar um alô do Zap. Atenção você que interage, que quer participar com a gente. 996-920-202. Renatão, manda alô para nós aí, que nós estamos aqui ligados na TV Sim. Falando em ligados na TV Sim, hoje eu recebi aqui a foto do Marcelo. O Marcelo, ele é Marcelo Churrasqueiro. O pessoal conhece ele como Marcelo Churrasqueiro. Lá do Barra Interlagos. Renatão, sei de toda a programação aí do Sim Comunidade. Aí ele falou mesmo. Falou quadro por quadro. Olha, ontem rodou isso, rodou aquilo. Está acompanhando lá. Marcelo, brigadão aí pela audiência, cara. Valeu, manda a chuva lá do Interlagos. Também o Evandro e a Vanilza, do bairro Nova Esperança. Galera, capricha na foto. Manda uma foto assim mais clarinha e tal, para ficar melhor na tela, né? Às vezes vocês mandam uma foto assim mais escura e não tem jeito. O Felipe do Bairro Aviso. Olha o Felipe aí, está bem escura a foto do Felipe. Aí não fica legal. Falou, Felipe? Manda uma foto melhor aí, capricha. O Adriano. O Adriano, ó, na frente, lá na telinha da TV, ele inclusive tirou essa foto, foi ontem, né? Eu estava com a camisa rosa, ontem, 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 ontem. O Adriano participando aí no nosso programa. Também o Elias, o Edson, o Pedro e o Iliane do Bairro Aviso. Galerão, família bacana, linda, linda, linda. O Eric do Bairro Interlagos. Ô, Eric, o Antanol, vaqueiro aí, ó. O João Pedro do Bairro Santa Cruz. Também o Chiquinho do Interlagos. Chiquinho, depois manda um pedaço para nós aí. Vai assando aí. A Karine do Bairro Aviso. O Edmilson e a sua família lá em Bebedouro. Pessoal de Bebedouro, um abraço para vocês aí. A Marciele do Bairro Santa Cruz. O Max, meu amigo Max, lá em frente à TV. Nós estávamos lá no iniciozinho do programa com o Nanine lá e ele estava tirando foto. Legal. A Lavínia do Bairro Shell. O João Francisco e a Marcilene lá do Bairro Santa Cruz. Legal, legal. Que foto bacana, hein? E também a Camille Vitória do Bairro Aviso. Olha que gata. Meu Deus. Olha, eu quero mandar um alô especial para uma pessoa muito bacana. Pode trazer para mim agora? É a Lindaura. A Lindaura, ela mora no Bairro Interlagos. Ela é cabeleireira. Morou muito tempo aqui no município de Linares. Foi estudar fora e voltou. Estava morrendo de saudade. E ela participa do quadro Eu na TV. Eu estou chegando aqui na casa de uma amiga muito especial, né? Lindaura Cabeleireira. Vou fazer aqui, inclusive, o comercial dela. Hoje o quadro Eu na TV é na casa da minha amiga, Lindaura. Vem comigo, vem comigo. Ei, Lindaura. Tudo bom? Tudo jóia? Ué, você está com roupa de ginástica, tipo roupa de ginástica. Me dá um abraço. Eita! Um abraço gostoso. Muito linda. Tudo bom? Como é que você está? Muita saudade de vocês. Que bom. Não costumei em Coqueiral de jeito nenhum. Olha, a Lindaura. Ela foi para Coqueiral, morar lá em Coqueiral uma época. Ela falou assim, Renata, não estou gostando daqui não, vou voltar. Eu quero voltar para Linares. Uma amiga muito especial. Não, voltei. Acompanha o nosso programa na rádio, acompanha na televisão. E aí, tudo bom? Tudo bem. Eu não costumei lá. Não costumou? Não costumei. Aí, terminei o estágio no presídio, fiz dois anos de estágio de serviço social. Ela é assistente social. E terminei o estágio e terminei a pós-graduação de Vitória, serviço, sistema presidional. E eu falei, agora, meu compromisso aqui... Vou voltar, para Linares. Meu marido, você me ama? Você me ama? Me espera aí. Então, eu vou me embora para minha casa. Deixa eu entrar aqui na sua sala. Vou reformar minha casa. Deixa eu sentar aqui. Eu vou reformar minha casa, porque eu vou para lá e eu vou ficar... Vem para cá. Está bem clarinho aqui. Não vou usar nem a iluminação. Está bem clarinho. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar do seu lado aqui. Senta aqui comigo aqui. Senta aqui você comigo. Gente, que coisa... Eita! É o presente de Deus. É o presente de Deus. Meu Deus, uma saudade. Nós estamos aqui no salão da Lindaura. E... Pô, eu estou até viajada aí, para mostrar o salão dela aqui no bairro Interláx. Tem quantos dias que você voltou para cá? Tem pouco tempo. Tem... Tem um mês. Um mês. Tem um mês. Aí eu comecei a reformar... Já matou saudade de todo mundo, já ou não? Não matei saudade de todo mundo, não. Nossa, saudade demais. Eu falei assim, eu não vou... Mas meu marido, ele é muito compreensivo. Ele falou assim... Que bacana. Olha, se for para seu bem, que você vai. Eu falei, é ano político, eu tenho meus candidatos. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Eu não posso... Se eu ficar aqui, eu morro. Lindaura, eu queria... Aí comecei a entrar em depressão. Aí fui para o médico. Não, então vai, vai embora, mulher. Eu fui para o médico, o médico falou para mim assim, dona Lindaura, a sua doença é voltar para Linhares, para a sua casa. Você não costuma aqui. Eu falei, eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar. E lá, sabe, não tinha essa amizade. Não tinha. Eu queria que a senhora mandasse um alô para quem a senhora quisesse, através do nosso programa de TV, seus amigos, qualquer pessoa especial, seu maridão, para quem você quiser. Manda um alô, vai. Aí eu mando um alô para a Deys, a minha amiga lá de Coqueirau, a que lutou muito comigo junto para a gente terminar a faculdade. Opa! A Marinalva de Soretama. Alô, Marinalva, um alô para você. Que Marinalva, ela me ajudou muito. É show. No dia que eu chorava, chorava no ombro dela, que eu queria largar tudo porque eu queria vir embora. Ela, não, vão terminar. Vão terminar. Vão terminar. Então, muitas amigas, todas amigas aqui de Linhares que eu gosto. O pessoal do bairro Interlaces aqui, que é um bairro muito querido. É, eu gosto muito. Ela está preparada para caminhar, vai dar uma caminhada agora. Todo dia de manhã. Eu levanto, eu pego a bicicleta ou então a pé, eu vou fazer a caminhada depois que é meu trabalho. Que Deus te abençoe. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, querida. É uma pessoa muito especial para todos nós. A gente tem uma amizade muito forte já há muito tempo, principalmente no rádio. Ela nos acompanha. Isso é muito legal. Tem um coração maravilhoso. Gosto de ajudar, gosto de ser uma pessoa que serve às pessoas. Isso é muito legal. E quero trabalhar num presídio que eu gosto. Eu gosto de ajudar. Ela gosta de fazer esses trabalhos assim. Eu gosto de ajudar as pessoas. Lá no estágio que eu fiz em Aracruz, nós fomos muito bem recebidos, que aqui ninguém abriu as portas para nós. Eu falo, eu quero sistema presidional, eu não quero outra coisa. Então, ninguém aceitou. Então, lá eles aceitou o Cláudio como chefe do presídio. Ele aceitou gente muito bom, muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Foi maravilhoso. Ensinei os presos a cortar cabelo, ensinei os presos a costurar, ensinei. Isso é bacana. Fiz festa para os pais das crianças, para os filhos deles. Gente, olha, a lindaura... Quando eu saí, chorou. A lindaura, ela tem uma história. Tem um preso que saiu, que ele estava pagando um crime de cinco anos lá, sem dever nada. Ele saiu, ele mandou uma mensagem para mim no telefone. A coisa mais linda. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu filho, eu vou sair daqui, porque meu prazo venceu. Mas Deus vai estar com você e ele vai abrir a porta. Nós conseguimos mandar dez cartas para Brasília falando do problema dele. E veio o Alvará de lá de Brasília para soltar ele. Essa é a lindaura. Eu na TV, minha amiga lindaura aqui do bairro Interláx. Eu não tenho assim... Beleza. Bom, eu quero mandar um abraço muito especial para a dona lindaura. Super beijo. Estou indo embora de volta nesta sexta-feira, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!